Olá amigos do Amo Marketing, aqui quem fala é Reinaldo Cirilo. Hoje eu estou voltando para conversar um pouquinho com vocês sobre um projeto bem polêmico que está para ser votado no governo americano, e a gente tem escutado muito falar sobre isso na internet. Na verdade são dois projetos, um que a gente conhece pela sigla de SOPA, está fazendo muito sucesso aí no Twitter, Facebook, é o assunto mais falado agora do dia 18. E esse projeto, na verdade, essa abreviação, um congressista americano do Texas, ele quer que acabe com a privacidade online, então ele quer que abram diversos arquivos, que diversos arquivos sejam abertos, que não tenham mais privacidade em redes sociais, que isso esteja disponível para o congresso americano a qualquer momento, que eles precisem de informação. E tem um outro projeto também muito complicado, que a sigla é PIPA, que eles estão chamando um projeto de proteção intelectual, que quer combater a troca de arquivos online, de músicas, vídeos e qualquer livro, qualquer outro tipo de arquivo que hoje é compartilhado. E isso é muito complicado, a gente está percebendo que a internet está ganhando um baita corpo, que virou, sem dúvida nenhuma, a grande enciclopédia mundial nesses últimos tempos, a importância do Twitter, do Facebook na comunicação, grandes revoluções estão sendo realizadas através dela, pessoas vêm conseguindo muito emprego, 36 milhões de americanos, ano passado, conseguindo emprego nessas redes sociais. E isso se deve muito a essa liberdade que tem, essa troca de arquivos, essa democratização que tem no acesso à informação e que facilita muito. O governo americano há um tempo já vem tentando barrar e vem tentando censurar a internet, muito com medo do poder de mobilização que ela tem. Talvez vocês não saibam, mas o Twitter, desde 2009, todos os arquivos, tudo o que você escreve, é arquivado num grande servidor americano, do governo americano. Então, tudo o que é falado, tudo o que é escrito, discutido, o arquivo que é trocado é guardado nesses grandes servidores. E isso é muito complicado, isso acaba gerando uma profunda compreensão, talvez errada, por parte do governo americano sobre as redes sociais e sobre o poder que ela acaba influenciando nas pessoas. Para qualquer governo é interessante que as pessoas sejam mais dignantes possíveis, por quê? Porque com isso eles conseguem dominar a grande fatia da população, e isso acaba gerando uma grande facilidade nesse tipo de protecionismo, e eles fazem o que querem, eles democratizam a informação, só que de uma maneira errada. Eu sou um grande defensor da internet livre, eu acho um absurdo esses projetos, todas as grandes páginas e grandes nomes da internet protestaram contra isso, o Wikipédia, Google, Facebook, o Twitter não quis tirar do ar como fez o Wikipédia, mas também se manifestou contra essas leis americanas, e isso pode causar um grande problema. Se eu, por exemplo, publico um post no meu blog e você quer replicar esse post no seu blog, se eu quiser encrencar com você, quiser proibir a sua republicação, que é uma coisa que na verdade acaba me favorecendo, eu posso e você pode ser processado por isso. Então isso vai abrir grandes precedentes e grandes discussões aí. Gostaria que vocês então pesquisassem um pouquinho sobre o assunto, para que a gente pudesse discutir, mas na verdade hoje é um dia triste, como disse até o Gil Giardelli no Twitter dele, que hoje é um passo para trás na humanidade aí, 2.0, na internet, e se esse tipo de publicação, de lei for realmente para frente, a gente vai estar dando alguns passos para trás na democratização da informação, e no acesso, no trabalho tão bacana que vem acontecendo aí na mobilização das redes sociais. Um grande abraço, obrigado, vamos fazer essa reflexão, até que ponto é saudável um governo monitorar o que vem acontecendo em rede social. Abraço e a gente se fala mais aí na frente no Almo Mato. Tchau.